Muito bem, então, hoje, dia 24 de junho, né, nós vamos, nós vamos ter que conversar um pouquinho mais sobre interdisciplinaridade, tá? Porque nós vamos aproveitar os traços dessa disciplina para envolver alguns elementos que não estavam previstos como imaginávamos no planejamento inicial e isso tem a ver com a nova condição que nós enfrentamos nesse semestre, né, por conta da suspensão de aulas presenciais, né, do isolamento social, esses aspectos todos que afetaram o funcionamento, digamos assim, usual dos nossos trabalhos, né? Então, um dos traços dessa disciplina é o caráter prático, né, conteúdos e métodos de ensino, né? Outro traço da disciplina é a interdisciplinaridade, porque a gente trabalha com história e geografia e nós vamos agregar um outro elemento para potencializar ainda mais esse traço da interdisciplinaridade, certo? E nós vamos aproveitar a literatura para isso, tá bom? Bom, a literatura é, digamos assim, uma disciplina que tem como um dos traços mais relevantes, assim, mais salientes, o uso da linguagem, né? Então, como é que a gente pode expressar aquelas noções ou verificar essas noções de historicidade, de espaço geográfico e aqueles conceitos todos que a gente vai ver novamente, né? Só que de maneira prática, nos estudantes do ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais. Isso é possível, porque com o uso da linguagem, o uso da literatura é possível, porque com o uso da linguagem, você pode verificar esses elementos. Uma parte deles é através do discurso, né? Da narrativa, né? Quando se expressa, por exemplo, uma sequência no passado, né? Para você entender o conceito de fato histórico, certo? Bom. Já posso ver se é um dos seus créditos, para de munhar, assim, eu já vou lá, se já, vou dar na rua. Oi, Flávia. Eu já vou lá, se já. Oi. Tudo bem? Oi, professor. Minha câmera está... Perdão. Não, tudo bem. Olha, vocês podem ligar as câmeras de vocês. Mas o microfone eu estava falando, não tinha nada a ver. Desculpa aí. Sem problema. Então, vamos fazer um acordo aqui. Vocês liguem as câmeras e desliguem os microfones. Ok? Ok, prof. Quer ver a cara desse povo bonito, é? É. Aí, muito bem, assim. Ótimo. É porque só eu fico mostrando a minha cara, né? Isso não é justo. Muito bem. Então, um elemento que vai adentrar nossa disciplina é o uso da literatura. Nós não vamos estudar literatura, tá bom? Então, a gente vai pegar alguns elementos que a literatura fornece para, a partir deles, a gente trabalhar os aspectos práticos das disciplinas, conteúdos e métodos das disciplinas de história e geografia. Ok? Bom, existe um grupo que já está fazendo um trabalho nesse campo da literatura, com aquele curso com a professora de Norá, né? E, pelo que eu entendi, existe um grupo que não está fazendo o curso. Então, eu vou aproveitar o uso da literatura na nossa disciplina aqui. E aí, a gente vai fazer um pequeno projeto que vai cobrir o curso para quem não está fazendo, quem não está acompanhando o curso com a professora de Norá, né? Os que estão fazendo o curso vão desenvolver ideias e algumas atividades, né? Porque precisa participar dessa etapa de construção da nossa disciplina nessa reta final. Mas, eu vou aproveitar a nota que vocês tiverem, a participação que vocês tiverem lá no outro curso. Os que estiverem só aqui, então, vão fazer uma apresentação final. Essa vai ser basicamente a diferença, tá? E a gente vai ter a outra parte da nota com uma pequena atividade avaliativa. Eu estou pensando se uma prova, talvez, né? Vamos ver como que o curso se desenvolve. E aí, a gente teria no final, então, uma pequena prova, né? Abordando, contemplando aqueles conceitos mais relevantes que a gente estudou ao longo do semestre. Dentro de história e geografia, isso como conteúdo. E uma outra parte que é mais prática, né? Que vai envolver esse projeto com o uso da literatura, tá? Muito bem. Então, eu queria só pontuar alguns aspectos. Gostaria que vocês atentassem bem para esses aspectos com relação à literatura, tá? Porque esses aspectos vão organizar esse projeto que nós vamos desenvolver, tá bom? E quem está fazendo o curso também, preste bastante atenção, porque ele pode ajudar vocês a entender alguns elementos que estão presentes no curso da Dinorah, mas em termos bastante práticos, né? Então, primeiro, o que seria literatura? A gente não vai entrar numa discussão teórica, porque não é o objetivo da disciplina. A gente vai pegar apenas alguns elementos conceituais, tá? Para poder desenvolver alguns aspectos. Então, o que seria literatura? Que aspectos são relevantes para a gente desenvolver um trabalho com o uso da literatura? Observem que eu estou sempre tendo cuidado de falar uso da literatura, tá? Para não dizer literatura, que não é o caso. Mas eu vou pegar a literatura e usá-la como um canal, como um meio de se desenvolver alguns aspectos que nós traçamos como objetivos aqui, ou quando estivermos em ação pedagógica com os alunos no ensino fundamental, tá bom? Então, vejam bem, um dos traços relevantes da literatura é o uso da linguagem no sentido estético, né? A literatura é um dos ramos de estudo da área da disciplina que nós chamamos de linguagem. Então, existe um campo científico enorme, né? Que são as ciências da linguagem. E a linguagem é um objeto muito amplo de estudo, né? E de tão amplo e complexo, ele é dividido em partes. Então, você tem diferentes ciências dentro do campo das ciências da linguagem. Então, você tem o estudo da linguagem como língua, como constituição, né? O que é uma língua, como se constitui, né? Então, você tem a linguística e a linguística tem vários ramos. Aí você tem um outro campo que tem como foco, o objeto principal, né? O foco de estudo é o problemas de uso da linguagem. Então, você tem o estudo da língua, problemas de uso da linguagem e você tem um terceiro campo que é o uso estético da linguagem, que é onde está a literatura. O uso estético da linguagem, tá? Então, quando você lê um conto, um romance, quando você lê uma peça de teatro, um texto dramático, né? Peça de teatro, você tem ali um uso nesse sentido, estético. O que é o estético? É aquele uso em que você projeta significados possíveis a partir de imagens, né? Essa imagem pode ser visual mesmo, né? Um livro de literatura infantil juvenil tem ilustrações, né? Então, isso é uma imagem. Mas a imagem também, ela se projeta a partir de metáforas, né? A metáfora é uma imagem linguística, né? Quando a gente diz que Maria é uma leoa, né? Você tem aí uma metáfora, que é um tipo de comparação, né? Então, você tem uma imagem, né? Então, a gente imagina uma leoa, né? A gente tem essa imagem mesmo na cabeça. A metáfora tem essa condição de produzir essas imagens. E como é o uso da linguagem, a linguagem é um dos elementos que perpassa todos os ramos da atividade humana. Todos os ramos de desenvolvimento, seja na tecnologia, na ciência, seja em atuação profissional. Então, você só desenvolve esse ramo se tiver linguagem. Sem linguagem não existe essa atividade. Então, digamos assim, a linguagem é o elemento que penetra todos os poros, todos os lugares onde há atividade humana. Tá bom? E essa é uma virtude da literatura, porque a linguagem é o elemento próprio dela, né? O uso da linguagem em sentido estético. Então, quando eu pego a linguagem usada dessa maneira, eu posso verificar alguns objetos presentes ali. E que fazem parte do nosso interesse de estudo aqui nesta disciplina, né? Então, quando você pega o objeto de estudo da história, vocês se lembram? Qual é o objeto de estudo da história? Alguém arrisca aí? Podem usar o chat. É estranho para mim falar chat, porque essa palavra é chat, né? Então, às vezes, se eu falar assim... Histórias passadas. Ok. Mas tem um fator, exatamente, tem um fator que é importante destacar quando a gente fala da história, que é a ação do homem, né? Então, a história tem esse olhar para o que o homem faz ao longo do tempo, né? E aí, essa ação vai produzir fato histórico, vai produzir elementos que dão a ideia de historicidade para a gente, né? E qual é o objeto de estudo da geografia? Localização é um dos elementos, mas lembra, a localização é uma parte do objeto de preocupação, de estudo da geografia. Qual é o campo maior, o objeto maior? Isso. É o espaço geográfico, né? Então, é o espaço geográfico, que inclui sistemas de ação e sistemas de objetos. Um conjunto de sistema de ação e um conjunto de sistema de objetos. Então, por exemplo, a cidade, né? Um sistema de objetos da cidade pode ser entendido como um conjunto de casas, um bairro residencial, né? Os automóveis que vão e vêm, as ruas são objetos do espaço geográfico, né? E o sistema de ação, né? Trabalhar, estudar, né? Então, são ações que o ser humano desenvolve em relação a esses objetos, né? E a preocupação, isso não é só a cidade, né? Mas também pode ser com a natureza. Então, é a relação que o homem desenvolve com a sociedade, né? Com as outras pessoas. E a ação, a relação que se desenvolve com a natureza, né? Então, você tem sistema de objetos na natureza também, né? Você vai a uma floresta, você tem milhares de objetos, né? As árvores, né? Os animais, né? Desde os insetos, os menores até os maiores que você puder encontrar. Os rios, né? São objetos que estão presentes ali na perspectiva da geografia e assim por diante. E, né? A gente pode fazer a pergunta qual é a relação que o ser humano desenvolve nessa localização, nessa localidade, né? Ou com essa sociedade, tá? Bom, como esse objeto, o espaço geográfico, é muito amplo para a gente e nós não precisamos levar esse conceito, assim, complexo, né? Para os estudantes de anos iniciais, a gente vai pegar outros conceitos que são parte do espaço geográfico e levar de maneira mais, digamos assim, digerível para esses estudantes, né? E que conceitos são esses? São os conceitos de lugar, não é? Me ajudem aí. Território, paisagem e região. Então, você tem o objeto maior, espaço geográfico. Agora, esse espaço geográfico, ele pode ser tratado de acordo com traços que a gente pode aplicar ou pode compreender, né? Então, o lugar vivido, o lugar da experiência vivida, né? Quando o espaço geográfico é tratado dessa maneira, eu tenho um conceito de lugar, né? Quando o espaço geográfico é tratado sob a perspectiva do conflito, da disputa, do poder, a gente tem aí o território, né? Quando ele é tratado sob a perspectiva daquilo que se pode ver, do que você pode descrever, então você chama de paisagem. Nesse sentido, por exemplo, é significativo a gente falar paisagem da cidade, né? O que é a paisagem da cidade? É aquilo que se vê na cidade, né? É um bairro formado por casas de tal tipo, né? Por barracos, por mansões, né? E você descreve essa paisagem, isso que você pode ver, né? E região, né? A região é uma maneira de divisão do território, que pode ter diferentes funções, né? Para o governo, por exemplo, função administrativa, né? Função de controle, função de uma política pública que se aplica àquela determinada região, àquela parte da cidade, do estado ou do país, né? Então você tem aí um outro sentido. Pode ser no sentido das identidades, né? Fulano é de tal região, né? Fulano é da região sul, né? Você tem uma marcação aí do espaço geográfico com outros objetivos, tá? Então a região vai se prestar a isso. Bom, assim a gente entende um pouco melhor essa ideia do espaço geográfico, né? Das relações que o ser humano desenvolve consigo com a sociedade, né? Com outro ser humano e das relações que ele desenvolve com a natureza, né? Ok. E eu posso ver isso na literatura? Se a gente pegar, assim, aqueles textos mais conhecidos... Vamos ver um exemplo aqui. O Cortiço. Quem já leu o Cortiço aqui? Ninguém? Esse silêncio significa que vocês não conhecem o livro? Ah! Não! Tá bom. E o filme, vocês já viram? Senhora. Senhora. Não? Deixa eu ver aqui. Vamos tentar um livro mais conhecido. Fiquei até sem ideia. Deixa eu pegar aqui, olha. O Tempo e o Vento... O que que aconteceu? Irassema. 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 Já leram? Capitães da Areia. A Moreninha. Capitães da Areia. O Alto da Compadecida. Famosíssimo. Sim, pelo menos o filme, né, professor? Já sim. O filme, vocês viram. Tá bom. O filme. Clássico do Epsidio, né? O Alto da Compadecida, todo mundo conhece, né? Então, tá. Vamos pegar o Alto da Compadecida como exemplo? A Moreninha, muito bem. Se a gente... Vamos focar numa outra linguagem, numa outra linguagem estética. A literatura é o uso estético da linguagem, mas tem outra linguagem que também é estética, que é o cinema, tá? O cinema projeta imagens, né? E essas imagens são representativas de coisas, né? Quando a gente pega um conto de fadas, ou talvez... Para a gente remeter um pouquinho à literatura infantil juvenil, quando a gente pega uma fábula, né? E o patinho feio, né? E a gente ouve a história do patinho feio, conta a história do patinho feio, você vê que os animais, numa fábula, vão se antropomorfizando. Antropomorfizar, palavra feia, né? Antropomorfização. O que é isso? Antropomorfização. Palavrão. Ó. Antro. Palavra antro. Todo mundo sabe o que significa antro, né? Passado. É, passado. Não. Antro significa... Antro é um prefixo que significa homem. Já ouviram falar em antropologia? É uma área da ciência que estuda o homem, as culturas e tal, né? Antropologia. Morfo. Morfologia. Vocês já ouviram falar? Morfologia é forma, né? Morfo, né? Morfo. Antropomorfo é que tem a forma humana, né? Então, quando eu digo que na fábula os animais sofrem uma antropomorfização, significa que eles passam, eles recebem características humanas. Morfologia. Então, na fábula do patinho feio, o pato fala, né? O cachorro anda com duas patas, né? E assim por diante. Então, há uma projeção, uma representação imagética, cria-se uma imagem representativa do ser humano. Então, quando o patinho se relaciona com os outros animais, o patinho que, na verdade, vai virar um sesem, né? Quando ele se relaciona com os outros animais, há uma projeção da relação com a sociedade ali, né? Essa representação. A gente pode observar aí o objeto da geografia, né? Que é a relação que o ser humano desenvolve com a sociedade, né? Há uma descrição do lugar, né? Se você pega o alto da comparecida, né? Então, você tem ali os personagens interagindo, né? E eles interagem onde? Para quem assistiu o filme aí? Que, aliás, é um filme muito bom, né? Muito interessante. O Sertão. Isso. Você tem o Sertão, mas, assim, qualquer lugar do Sertão. Não, bem na cidade pacata, nos vilarejos. Então, você tem um espaço específico ali. O Sertão já dá uma região que já te dá uma ideia, né? Você pega essa região do Sertão, né? É um lugar de clima árido, né? Seco e tal. Você já tem uma atmosfera, uma ideia, né? Então, você já tem uma ideia do espaço geográfico ali. E depois você tem a cidade. Você pode descrever a cidade, né? É uma cidade, no Sertão, deve ser uma cidade chuvosa, né? Assim, com muita água, assim, abundante. Deve ser um lugar com prédios altos, né? Com uma circulação muito grande de pessoas. Ônibus indo e voltando, metrô cruzando a cidade. Muitos carros se movimentando, né? E uma população muito densa. É isso que nós vamos descrever? Não, né, professor? Nada a ver. Quando você estava pensando aí, eu pensei numa grande cidade, numa metrópole. Não, não foi tão aí, né? Exatamente. Então, você tem aí com a ideia da paisagem, a descrição de um determinado tipo de espaço, né? Isso, por si só, é muito significativo. Porque quando eu dei essa ideia, e a Cíntia diz, eu já pensei numa grande cidade, eu poderia inferir uma capital, né? Eu já estou fazendo uma diferenciação de lugares, de espaços geográficos. No caso aí, eu faço essa diferenciação a partir da paisagem, né? Mas eu poderia fazer essa diferenciação a partir de outros elementos, como, por exemplo, do lugar. Aquela cidade é o lugar onde João Grilo cresceu. Ele gosta daquele lugar, né? Quem chamou aqui? Flávia. A Poliana e a Letícia estão pedindo entrada, professor. Vixe. Mas os caras estão ajudando ela lá. Tá, vamos aguardar que elas entrem, então. Veja, aqui a gente não vai fazer uma exploração dos sentidos da metáfora, né? Especialmente, assim, você pega alguns personagens como nesse livro, de Ariano Soassuna, e vê ali, João Grilo, então, ele tem alguns elementos que a gente estudaria pelo viés da literatura. Nós não vamos ter essa preocupação. Por exemplo, quais são as camadas de significados, quando, se você assiste o filme, né? Quais são as camadas de significados, quando João Grilo pita, dá uma fumadinha no cigarro. Aquilo chama-se imagem recorrente. Então, são conceitos que estão na literatura, não nos interessa nesse projeto, tá? Então, nos interessa o quê? Como que eu posso enxergar conceitos de história e geografia trabalhados nessa determinada obra. Então, quando eu pergunto assim, como era o lugar? Que região é essa? Descreva a cidade, né? Então, você está trabalhando aspectos na literatura da história e da geografia. O nosso projeto, então, vai ter esse viés, esse percurso, né? Para isso, eu gostaria que vocês estivessem bastante afiados nos conceitos que nós vimos, especialmente a partir... Para isso, eu vou disponibilizar para vocês aquela aula gravada naquele dia, né? Ok. Eu não sei se eu... Eu já vou colocar logo aqui. Eu acho que eu já coloquei lá no grupo. Mas eu vou colocar aqui e depois vocês podem socializar no grupo. Deixa eu só colocar uma indicação aqui. Aula do dia 10 de junho. O que é que tem aí? Vocês vão ver, eu vou deixar anotado também, que a partir do minuto 56... Vamos colocar lá. A partir do minuto 56 até o minuto 1 hora e 43... O vídeo dessa aula tem cerca de 2 horas de duração, tá? Então, quando for mais ou menos no meio do vídeo, o minuto 56,58... 56 minutos e 58 segundos... Até o ponto 1 hora e 43 minutos... Quer dizer, vai dar aí pouco mais de 40 minutos, né? De pouco menos de 50 minutos... Que é nesse trecho da aula, o professor Rodrigo e o professor Hugo dão as definições desses quatro conceitos. Eles dão a definição de cinco, mas vão nos interessar os quatro conceitos. Quais são eles? Conceito de lugar... Ajudei. Conceito de território... Eles chamam de lentes, né? Mais. Conceito de paisagem... E conceito de... Região. Lugar, território, paisagem e região. Exatamente. E o que vocês vão fazer? Eu vou passar uma tarefinha para vocês, tá? Vocês vão assistir esse trecho indicado, ok? Assistam o trecho indicado. E depois vocês vão me fazer um pequeno relatório. Vocês vão apresentar na semana que vem. Explicando como que eles explicaram, né? A versão, a explicação deles... Sobre esses quatro conceitos aqui, tá? Que está nesse trecho aí. Ok? Então, vocês vão assistir ao vídeo... E fazer um pequeno relatório, um pequeno resumo... Desses quatro conceitos aí. Eles são conceitos centrais para a gente trabalhar agora, ok? Porque em determinado momento, você vai pegar a literatura... E você vai descrever o espaço geográfico. Mas quando eu falo assim, espaço geográfico, para mim, fica ainda amplo, né? Eu quero saber que aspecto do espaço geográfico está presente ali. Então, quando você vê uma relação de experiência, né? De lugar vivido, de vivência em um determinado espaço geográfico... Você vai dizer que ali é o lugar. Então, quando você usar a palavra lugar... Eu vou imediatamente pensar nisso. Porque na geografia, esse é o conceito que eu tenho de lugar. Está entendendo? Ok? Está todo mundo acompanhando? Professor, eu não entendi. Espera aí. Vamos voltar lá. Nesse documento que o senhor compartilhou aqui com a gente... A aula do dia 10... Não entendi. No dia 10 de junho, nós tivemos a aula com a participação do professor... Sim, sim, perfeito. Hugo e Rodrigo, ok? Sim, ok. Então, em uma determinada altura da participação deles, naquele trecho que está indicado no vídeo, eles começam a explicação desses quatro conceitos aí. Eles definem cinco conceitos. Espaço geográfico e depois esses quatro aí. Lugar, território, paisagem e região. Paisagem e região. Perfeito. Eles diferenciam cada um desses conceitos. Ok? Perfeito. O que eu quero que vocês façam? Que vocês tenham esses conceitos na ponta da língua. Quando eu perguntar assim... Cíntia, defina para mim o que é lugar no ponto de vista da geografia. O que você vai me dizer? Qual a definição que você vai me dar? Você vai dizer que lugar é uma parte do espaço geográfico que é definido pela vivência. Pela experiência que se vive nesse espaço geográfico. Então, é um lugar. E território? Qual a diferença, então, entre território e lugar na perspectiva da geografia? Território também é um espaço geográfico. E o que é o espaço geográfico? As relações que as pessoas desenvolvem com a natureza e as relações que as pessoas desenvolvem com a sociedade. E o espaço geográfico como é que é formado? Ele é formado por um conjunto de sistemas de coisas, um conjunto de sistemas de ação. Definem essas relações com o lugar, com o espaço. Como lugar, quer dizer, um recorte do espaço geográfico, eu vou pensar em experiência vivida. É o lugar onde, por exemplo, você viveu um grande amor. É o lugar onde eu cresci. Tem aquela história do Valdoíro, lembra? Aquela experiência que ele teve? Subindo no pé de laranja, se não me engano. E mexerica sem pedir, né? Sem pedir, né? Então, ali é uma experiência que ele viveu, né? Então, ali eu vou usar qual o termo da geografia para descrever aquele espaço ali. Lugar, território, paisagem ou região. É um lugar de uma experiência vivida. Então, eu vou atribuir aquele lugar, aquele espaço geográfico, o conceito de lugar. O território envolve necessariamente relações de poder. Então, eu vou disputar, esse lugar é meu. Então, esse lugar já não é mais lugar. É um território. Quem manda aqui sou eu. Isso aí é uma ideia de território. Debaixo do meu teto, minhas regras. Então, essa relação de poder sobre o outro, em um determinado espaço geográfico, esse espaço geográfico chama-se território. O território nacional é onde um país, um estado, exerce o seu poder. Dentro do meu território, eu que mando, eu faço o que eu quero. Eu não obedeço a ninguém. As gangues disputam territórios na cidade. Então, existem determinados bairros que são verdadeiros territórios, porque ali é um exercício de poder. E se outras pessoas entrarem, elas podem até morrer. Podem ser atacadas. Enfim, existem regras para entrar ali. Quando eu tenho o espaço geográfico sob essa perspectiva, eu estou falando de território. Ok? E a outra perspectiva é o de região. É a região que me dá identidade. Região do Nordeste, por exemplo. Então, você tem uma série de atributos que me identificam com esse lugar. A maneira de falar, o tipo de comida, até aspectos relacionados ao clima, né? O sertão, um clima árido, vai forjar um tipo de ser humano, né? Com certas resistências e assim por diante. Então, isso tem a ver com a região, com a identidade que eu desenvolvo ali. E eu posso também, eu sou o governo, eu preciso criar políticas públicas para atender determinadas necessidades. As regiões se diferenciam de modo que a política pública que eu vou aplicar em uma talvez não seja adequada para outra região. Então, a região, a divisão do espaço em regiões me ajuda a desenvolver determinado tipo de administração do ponto de vista do Estado, né? Então, esses conceitos precisam estar claros para vocês, tá bom? Por isso, essa pequena atividade, que não é muita coisa, viu, Rafael? Você que já ficou aí desconfiado, lá vem. Já viu, né? Muito bom. Então, vocês vão, para quem está chegando agora, eu vou repetir. Vocês vão assistir a um trecho da aula gravada do dia 10 de junho, tá? Eu coloquei o link no chat aqui do lado e depois a gente pode compartilhar no grupo, né? Só para relembrar. Então, vocês vão assistir cerca de 50 minutos, pouco menos de 50 minutos daquela aula. Então, nesse trecho, os professores Hugo e Rodrigo dão uma boa explicação sobre os quatro conceitos que eu acabei de mencionar aqui, né? Lugar, território, paisagem e região. Por quê? Porque esse vai ser o foco do nosso projeto, né? E é claro que a gente vai aproveitar e ver alguma coisa também de história, a gente vai retomar, né? Conceito de fato histórico, de historicidade, de sequência no tempo, né? Então, esses elementos todos a gente vai encontrar na literatura, tá bom? De preferência, a gente vai tentar focar a literatura infantil juvenil, porque é a literatura mais indicada, né? Talvez, para o público que frequenta a etapa da educação básica, denominada como Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O projeto está se delineando claramente para vocês? Acho que sim, né? Tá. Eu vou... O Sr. Lino, você pode fazer uma pergunta? O Sr. Lino? Sim, pode falar. É, só uma breve pergunta. Em cima desse vídeo que o senhor passou, sobre essas colocações que eles fizeram de lugar, território, paisagem e região, eu vou ter que fazer o quê? É um projeto? Não, o projeto nós vamos desenvolver juntos. Ah, sim, entendi. A gente tem que estar, então, afiado para saber a diferença de um para o outro, é isso? Vocês têm que estar afiado para saber lidar, né? Trabalhar com esses diferentes conceitos. A gente vai trabalhar com o espaço geográfico na literatura, entendeu? Mas quando eu falo espaço geográfico... Mas então não precisa fazer nada escrito, não, para o senhor? É só... Ainda não. Ah, perfeita, para a gente, então, estudar, né? É, eu quero que vocês, para esse trabalho da semana que vem, vocês tenham um pequeno relatório de maneira que vocês consigam diferenciar os conceitos de lugar, território, paisagem e região. Paisagem e região, exatamente. Perfeito, compreendi. Obrigada. Muito bem, eu queria mostrar para vocês um videozinho aqui. Resumo desse conteúdo, exatamente. Desse trecho da aula indicado aí no chat, tá? 56 minutos e 58 segundos até 1 hora e 43 minutos, né? Talvez até um pouquinho antes disso aí, tá bom? Então, esses quatro conceitos. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vocês já ouviram falar na história de Peter Pan? Sim, já ouvi falar. O que vocês sabem? Ótimo. E o que vocês sabem dessa história? O menino que voava. É um menino que voava. É? Aham. Ok. É um menino que voava. E só? O professor? Ah. Ele era um homem que vivia no mundo de ilusão. Um homem? Um homem que vivia no mundo de ilusão? É. É, que vivia. No caso, ele... Peter Pan era um homem já, adulto, crescido? Não, uma criança. Era um menino, um menino. Um menino. Rafael, quem é que tá falando aí? É, é que ele era uma criança, porque ele nunca crescia. Aí ele vivia lá na cidadezinha lá, encantada lá, que era lugar do sonho, de fadas. Qual é o nome desse lugar? Qual é o nome desse lugar? É, Cidade do Nunca? Terra do Nunca, né, gente? O Neverland. A Terra do Nunca. Algumas traduções dizem Ilha Encantada, Terra Encantada, uma coisa assim. Mas, literalmente, era Terra do Nunca, né? O nome da mansão do Michael Jackson, né? Antes de morrer, ele vivia nessa mansão que ele chamava Neverland, né? Terra do Nunca, né? Que é o desejo, é um participante, um personagem que encarna o desejo de nunca crescer, né? De nunca ser adulto. Então, ele é criança pra sempre, né? E aí vive nessa Terra Encantada, que tem justamente essa característica de não deixar as crianças crescerem, né? Ok, aí tem, claro, uma série de interpretações psicanalíticas, literárias, que, para os objetivos do nosso curso, não interessam agora, né? Mas, eu gostaria de mostrar um pequeno trecho de um filme que é baseado nessa história do Peter Pan, tá bom? Tá todo mundo vendo aí a imagem preta? Uma tela preta aqui? Sim, prof. Ok. Então, eu vou aumentar aqui o volume. Eu acho que agora é bom, porque aí todos vocês vão poder ouvir, tá? Então, vamos lá. Atenção, vamos dar uma olhadinha aqui nisso. Vamos. Mas, mas, mas onde vamos? A ele Encantada. Encantada? Ali você não crê. Peter, que coisa maravilhosa. Mas, Pé, me dirá, mamãe? Mamãe? Quem é, mamãe? Oh, Peter, mãe, é uma pessoa que gosta e cuida de nós, e que conta histórias e... Pé, você vai ser nossa mãe. Vamos. Espere um momento. Mas, para mim, eu vou amar a mala. E, gente, eu quando vou voltar, não pode ficar muito tempo. Depois eu vou... Oh, Ina Encantada. Oh, que maravilha. Eu acho que vou dar um beijo. É isso? É isso? O que é? Oh, é. Eu vou mostrar. João, João. João, João. Acorda, ele chegou. Ih! Impossível. Mas que foi do beijo? Que lindinho. Que lindinho. Não sei o que ela tem. Alô, meu nome é João. São Miguel. Meu nome é João. Alô. Oh, olha o vagalô. Que lindinho. Maravilha. Ok. Muito bom. Muito bem. Estão me ouvindo? Sim, professor. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho agora sobre isso que vocês acabaram de assistir. Todo mundo acompanhou direitinho? Conseguiu ver o vídeo e ouvir bem? Eu consegui, professor. Ótimo. Vou generalizar, então, que todos tenham conseguido. A poliana finalmente conseguiu entrar. Muito bem. Se a gente entender a peça cinematográfica, esse pequeno pedaço, um pequeno recorte de um filme, como numa perspectiva da literatura, a gente tem ali um conjunto de elementos. Tem uma história sendo contada. Essa história está situada ali no tempo e no espaço, né? Então, no tempo e no espaço. No tempo histórico e no espaço geográfico. Então, vamos chamar isso aí de espaço-tempo. Na física, você tem esse conceito de espaço-tempo, né? As quatro dimensões da realidade e tal. Mas a gente vai pegar essa ideia de espaço-tempo na perspectiva da história e na perspectiva da geografia. Então, aí eu posso fazer a seguinte pergunta para vocês. Vamos começar com a ideia de paisagem, né? Então, o que vocês viram, né? Qual paisagem vocês podem descrever? Paisagem no sentido da geografia? Vocês podem assistir? A gente viu o apartamento, viu que era noite, que era uma cidade. Paisagem. Exatamente. Eles estão na cozinha. Era um quarto, não é não? Ah, era um quarto. Isso. Estou vendo se vocês estão atentos. Então, eles estão... Então, é isso... Eu posso até já dizer que ali, por exemplo, qual região da casa, né? Qual região da casa eles estavam? Região. O quarto. Agora, vamos escrever o quarto. O quarto tinha... Tinha gente, né? Então, que gente era essa no quarto? Tinha cama. Ok. A gente tem os objetos, o sistema de objetos desse lugar que se transforma em quarto. Tem cama porque é quarto, né? Porque se não fosse quarto, né? Condições normais. Então, assim, não seria o quarto. Se tivesse um fogão, né? O fogão fica na cozinha. Então, as regiões da casa são usadas para funções específicas, né? A região de dormir é o quarto. A região de fazer o almoço é a cozinha, né? Então, qual região da casa? Qual parte da casa? O quarto. E quais são os objetos nessa região, no quarto? Então, a gente vai colocar que tinha cama, tinha um armário, uma gaveta, pelo menos, né? Sininho estava preso, presa numa gaveta, alguma coisa desse tipo, numa caixa. Tinha gente, né? Vários adultos ali se relacionando, né? Desenvolvendo as atividades dos adultos. Não, né? Tinha só crianças. Isso. Então, tinha só crianças. Então, esses elementos todos, eles fazem parte de uma perspectiva da geografia, né? Então, a gente poderia fazer várias perguntas, né? Vamos ver se a gente coloca aqui. Então, onde estavam? Quem vive ali? Que personagens são aqueles? Então, quem vive nessa região? Quem está nessa região da casa? São as crianças. Como que essas pessoas se relacionam? De uma maneira familiar. Isso, parece uma família, né? Então, provavelmente, aquele quarto é um lugar também, né? Não tive nenhuma perspectiva de território. Parece que não há... Nesse trecho do filme que nós assistimos, nós não podemos identificar relações de poder quanto ao espaço geográfico. Ou seja, o território, tá? Se eu não identifico essas relações de poder quanto ao espaço geográfico, eu não tenho ali a perspectiva do território. Então, provavelmente, ali é um lugar, quer dizer, onde as pessoas desenvolvem suas vivências, né? Têm as suas experiências de vida, né? E nesse momento específico, eles estavam tendo uma experiência extraordinária, né? Fora do comum, né? Que é conhecer um ser que tem poderes, digamos assim, fantásticos, né? Fantástico, se relaciona a ideia de fantasia. Sim. Mais à frente, assim, mais à frente do filme, ele mostra algumas características do território onde eles estão, que é Londres, né? Porque passa lá e desvoa lá, é tipo Big Bang, mostra o museu, mostra aquela roda lá que é gigante. Do território ou da região? Existe alguma relação de poder quanto ao espaço, quando eles mostram Londres? Sim, porque ela é um país, né? Aham, traz você nessa perspectiva, né? Mas os personagens que estão presentes, né? Nesse momento, eles disputam poder em relação ao território? Não. Então, é isso que a gente vai tentar trabalhar no projeto, Rafael. Então, você vai ler um livro, né? O Cortiço. Quem já leu o Cortiço aqui? Ninguém? Tá, vamos tentar pegar um pedacinho do Cortiço para entender um pouquinho essa ideia. Então, nós tivemos o exemplo de Peter Pan, né? Com esse filme. Nós tivemos um pequeno exemplo com o Alto da Compadecida. Agora, a gente vai tomar um pouquinho o exemplo de o Cortiço. O Cortiço é um... A palavra Cortiço representa um aglomerado de casas, de pequenas casas, em que várias pessoas moram juntas, né? Dizem que o precursor da favela é o Cortiço. Então, antigamente, favela era chamada de Cortiço. E aí, nesse Cortiço, existem muitos personagens, uma quantidade muito grande, muito bem, você já leu esse livro. As pessoas desenvolvem certas relações ali, né? Quando há no livro uma disputa de poder em relação ao Cortiço, ao território, àquele lugar todo, ao espaço geográfico, Então, eu posso descrever e ilustrar, descrever a paisagem, né? O Cortiço é um lugar com um aglomerado de casas, né? De pequenas habitações, muito próximas, que concentram um número muito grande de pessoas, no pequeno espaço geográfico, né? Então, eu pego esse aspecto de descrição e faço a leitura da paisagem. Mas, nesse espaço, as pessoas disputam também poder, né? Então, quem é dona de determinado quarto, né? Então, quem tem o direito de ficar em determinado espaço numa das casas que estão aglomeradas ali? Então, começa a disputa entre dois personagens sobre quem manda naquele lugar. Eu tenho aí o conceito de território em jogo, né? Então, identificar nesses trabalhos, esse é um primeiro momento, os conceitos que eu tenho de lugar, território, paisagem, espaço. Isso a partir de leituras de pequenos textos, tá? Como é que é aqui? Deixa eu ver. Muito bem. Se você era do cortiço... Exatamente. O cortiço eram pessoas de uma classe socioeconômica de baixa renda, né? E isso tem vários significados. Isso já indica alguns aspectos que a gente pode explorar na geografia, tá? A gente pode localizar a história do cortiço no tempo, né? Então, quando foi, né? O livro foi escrito em determinado período, né? Nesse período, aí a gente pode fazer uma leitura do que aconteceu historicamente, né? Há um fato histórico específico que marca esse período? Então, são elementos que vão entrar na nossa exploração do elemento literário no curso ou nesse projeto, ok? Bom, muito bem, então. Seja bem-vinda, Solange. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Você está conseguindo acompanhar o que nós estamos conversando aqui? Não, eu entro lá agora. Eu estava tentando resolver o problema que eu estava com o Fernando. Tá bom. Depois a gente vai ter que explicar para você, então, o que está rolando aqui, tá bom? Tá, depois, então, você vai ter acesso ao vídeo, né? Para a aula gravada, e aí você pode também tirar as suas dúvidas, tá? É melhor, aí você manda um link lá no grupo e eu vejo. Obrigado, tá? Obrigado, menino. Ok, muito bem, então. Alguma pergunta sobre algum aspecto dessa ideia de projeto com o uso da literatura para trabalharmos os conceitos da geografia e da história? Vocês estão vendo, eu vou repetir aqui para poder ficar bem claro, tá? Que nós não vamos trabalhar literatura na perspectiva estética, quer dizer, não vamos estudar aspectos da literatura, né? Literariedade, metáfora, essas coisas todas que são relevantes no estudo da literatura, mas para os nossos objetivos, nós vamos ver aspectos relacionados à geografia e história na literatura, tá? E como isso pode ajudar o nosso ensino das noções de história e de geografia nos anos iniciais, tá bom? Eu dei exemplos aqui de textos mais adultos, né? O cortiço, o alto da compadecida, talvez não seja de muito interesse das crianças, mas nós vamos poder usar também peças da literatura infantil juvenil, né? Contos de fada, né? Vocês já fizeram essa disciplina? Literatura infantil juvenil? Contação de história, né? Leitura, ok. Quando vocês fizerem, para quem ainda não fez, então vocês vão prestar atenção nesses aspectos, né? Ali você também tem a necessidade da exploração de outros elementos literários, né? Nessa disciplina, literatura infantil juvenil. Na nossa disciplina, a gente usa literatura infantil juvenil para explorar outros aspectos, tá bom? Então, nós tivemos aqui exemplos de literatura que pode ser entendida como mais adulta. Mas também eu posso pegar um conto de fadas e explorar esses aspectos, né? Eu posso fazer perguntas do tipo onde ocorre um determinado fato? Essa narrativa, né? Ocorre onde? Como que se desenvolvem as relações entre os personagens no lugar onde a narrativa ocorre? Quem são os personagens que vivem ali? Como eu posso descrever esse lugar? Algumas vezes o texto vai trazer essa descrição. A gente vai pensar em paisagem. Outras vezes a descrição é omitida. Então, a gente pode trabalhar a possibilidade de as próprias crianças, os próprios leitores imaginarem o lugar e elas arriscarem a criação do lugar fazendo a descrição por conta própria. Por exemplo, a Terra do Nunca, né? Como é que a gente poderia? Não aparece naquele vídeo que a gente viu, naquele trecho que a gente viu. Mas a Terra do Nunca é uma ilha, né? Ela chama de Ilha Encantada. Então, como é que é essa ilha? É uma ilha que tem muitas árvores ou muitas casas? Então, aí a gente vai poder criar o lugar e fazer a descrição. Então, eu posso dizer que é um lugar que tem muitas árvores, né? É muito verde, né? Tem rios, enfim. Então, eu vou descrever a paisagem. Mas se a criança quiser dizer que, na verdade, é uma ilha que tem muitas árvores, mas também tem uma comunidade que vive por ali, ou seja, há também muitas casas, eu posso descrever essa paisagem. E a partir dessas atividades, a gente criar a noção, noção não é o conceito, né? O conceito, quem tem que ter clareza, é o professor, é a professora, né? Então, quando eu perguntar para vocês o que é o lugar na perspectiva da geografia, vocês respondem imediatamente. Dá o conceito, né? A criança não vai precisar dar essa resposta conceitual, mas ela tem que ter a noção. Aqui é o lugar onde eu cresci. Eu gosto desse lugar, né? Olha, é nesse lugar que eu aprendi a fazer determinada coisa, né? Então, ela já está desenvolvendo a noção de lugar, e isso é desenvolver uma noção de um conceito da geografia, né? Olha, quem manda da minha casa é a minha mãe. Né? Então, quando a gente fala isso, a gente está dando uma ideia de território, né? Quem manda na sala de aula? Existe alguma região? É o professor? Então, você tem aí uma ideia de território, né? O território do professor. Você deve existir na escola um território que não é do professor, que é de outro sujeito empoderado, né? Da direção da escola, por exemplo, né? Então, você vai mapeando esses conceitos na escola, na literatura, na casa, né? De onde as crianças vêm, né? Então, todos esses espaços geográficos, o espaço geográfico da escola, né? Aí, nesse espaço geográfico, eu tenho um lugar, eu tenho um território, eu tenho regiões, o espaço geográfico construído na literatura e o espaço geográfico do lugar onde eu vivo, né? Minha casa, minha rua, tá? É identificar, então, esses conceitos, né? Construindo a noção na criança dos conceitos que compõem o estudo da geografia. Tá tudo ok até aqui? Alguma dúvida? Eu vou entender como não há dúvida naquela máxima de quem cala consciente, tá? Já que ninguém perguntou. Beleza, então tá. Então, podemos começar uns exercícios aqui, uma brincadeira, usando já essas ideias, vocês conhecem algumas histórias, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a história de Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo já viu essa história, né? Então, tem filmes, né? Tem história, a gente conta, a gente já ouviu falar, né? E aí sempre tem aquela relação entre Chapeuzinho Vermelho e o lobo. Chapeuzinho Vermelho passa por um determinado espaço geográfico, né? Ela sai de uma casa, atravessa uma floresta, alguma coisa nesse sentido, até chegar à casa da vovó. Então, a gente poderia, nessa história de Chapeuzinho Vermelho, identificar um lugar, um território, uma região e a paisagem, fazer a descrição. É possível a gente fazer isso? Muito bem. Floresta, lugar. Lugar. Tá ok. Então, me explique por que que a floresta é um lugar e não um território. Por exemplo, você está dizendo lugar, você está querendo dizer não território, né? É porque a floresta, a gente já sabe as características dela, a gente já sabe o lugar que foi vivenciado. Então, por ela estar na nossa noção, a gente tem a concepção que é uma floresta, porque tem as mesmas características do lugar que você viu. Certo. Então, quando eu falo lugar, eu estou falando que Chapeuzinho Vermelho está na floresta, e a floresta é um lugar para Chapeuzinho Vermelho, porque a floresta é um lugar onde ela vivencia experiências, né? É um lugar de vivência. se eu tenho essa noção, então eu vou descrever a floresta como lugar. Mas, e se eu entender a floresta como o espaço em que o lobo manda? As pessoas até falam, olha, não vai pela floresta porque lá tem o lobo mau. Então, aí a floresta vai ser deixa eu abrir aqui, peraí, abri errado. A floresta vai ser o território, tá? Eu vou dar aqui uma dica para a gente não ficar variando o conceito, né? Usando as palavras em conceitos diferentes. Por exemplo, toda vez que eu falar lugar, eu estou falando de espaço de vivência, tá? Então, quando eu digo aqui, território é o lugar, não, território não é o lugar. Território é um espaço, geográfico em que há relação de poder, ok? Então, território é espaço geográfico em que o lobo mau está, em que o lobo mau manda. Ok? lugar é o espaço geográfico em que a personagem constrói suas vivências. Então, o lugar. Paisagem é a descrição. Então, quando eu falo assim, floresta como paisagem, qual a resposta que você vai me dar? lugar. Lugar composto pela grande variedade de água. Exatamente. É o espaço com muitas árvores, tem muitas árvores, tem que outros objetos compõem a floresta, né? Animais, há muitos animais de vários tipos. Animais selvagens, né? Que é característico. Animais selvagens, o lobo mau, né? Dentro do contexto da história, é onde o lobo mau vive. Pode ser o lugar do lobo mau, portanto, né? É o lugar onde o lobo mau desenvolve as suas características, faz as suas vivências, né? Ok. Muito bem. Agora, do ponto de vista, então, do ponto de vista da geografia, eu tenho esses elementos. Agora, do ponto de vista da história, que elementos eu poderia depreender, né? Que conceitos eu poderia tirar? E para as crianças, não conceitos, mas noções, dessa história. Qual é um... qual é o conceito da história que eu poderia tirar, da disciplina histórica que eu poderia tirar desse conto infantil? Por exemplo, eu poderia falar em fato histórico. O que seria um fato histórico na perspectiva de Chapeuzinho Vermelho? Poderia ser, por exemplo, o encontro com o lobo, né? Quando ela encontra o lobo pela primeira vez e tem aquele primeiro diálogo, né? Chapeuzinho Vermelho, onde você vai, é perigoso, né? Lobo argumenta. A morte do lobo mau. Vocês sabem que a morte do lobo mau é uma versão recente em relação a uma versão original, né? Porque na versão original, o lobo mau come a vovó e vai embora. Ele não é pego pelo lenhador, né? Então, esse poderia ser um fato histórico, né? Quando o Chapeuzinho Vermelho entra na casa da vovózinha e encontra o lobo lá disfarçado da vovó. Esse seria outro fato histórico. Por quê? Um fato relevante. É um fato que tem significado, né? Essa é a ideia do fato histórico com que a gente está trabalhando. Então, você fazer essas marcações na história literária vai trazer, assim, a ideia de... da construção de noções e isso tem que ser trabalhado. Agora, como que isso vai ser trabalhado é uma outra parte do nosso do nosso projeto. Então, em princípio, a gente precisa entender que nós estamos trabalhando com o uso da literatura e não com a literatura em si, no sentido de explorar a literatura, nós não vamos fazer isso, mas nós vamos usar o texto literário para identificar os recortes do espaço geográfico, né? Quais são os recortes do espaço geográfico? Aqueles quatro conceitos que a gente já mencionou várias vezes aqui. Ok. Alguma pergunta aí, gente? Oi, professor, eu tenho uma dúvida. No caso de uma história, de um comum que o senhor acabou de mencionar do Chapeuzinho Vermelho, numa história pode ocorrer vários fatos históricos ou sempre tem um predominante? Pode. é comum a gente diferenciar o conto de outros gêneros literários, porque o conto costuma ter uma linha narrativa só, né? Então, você só tem uma linha narrativa num conto, né? Num romance, você tem várias linhas narrativas ocorrendo ao mesmo tempo, né? E essas linhas vão se encontrar no final e dar o desfecho, né? Então, os personagens vão vivendo histórias, estão correlacionadas, então, quando você tem um romance, é possível que você tenha fatos históricos numa quantidade maior. No conto, talvez seja menor, mas mesmo no conto, uma linha narrativa apenas, você pode ter vários momentos em que acontecem fatos importantes, né? Que vão dar o sentido global do texto. Então, você pode ter diferentes fatos históricos numa história. Tá? Então, perfeito. Tá ótimo. Obrigado. No conto, digamos assim. Olha, o espaço geográfico, vamos... Imagina o espaço geográfico, Rafael, como um bolo. Eu estou dando o exemplo de uma coisa que talvez, digamos assim, chame para a cena da aula um aspecto dos sentidos da gente, né? Quando a gente fala em bolo, a gente pensa em algo gostoso, né? Para quem gosta de bolo. Há pessoas que não gostam de bolo. Ou numa pizza, para dar um exemplo de uma comida salgada, né? Uma pizza de calabresa, digamos. A pizza inteira, a gente vai chamar de espaço geográfico. Tá bom? Os recortes que a gente vai fazer nessa pizza são os recortes desses conceitos. Então, por exemplo, eu vou tirar um recorte, uma fatia de bolo, uma fatia da pizza, né? E vou chamar aquilo de lugar. Por que que aquele pedaço da pizza é o lugar? Ele é o lugar porque eu vou atribuir um determinado significado a ele, que nesse caso é o da vivência, né? E de outros elementos que vocês vão ver quando retomarem o vídeo indicado. Se eu disser que esse pedaço de pizza é meu e não seu, eu que mando nele, eu que vou comer esse pedaço de pizza e não você, esse pedaço de pizza eu vou chamar de território. ele continua sendo parte do espaço geográfico, quer dizer, ele é parte do todo da pizza, ele compõe aquele todo, né? Mas, de acordo com o significado que eu dou a esse pedaço, eu vou chamar de uma coisa ou de outra, tá? Então, o território é espaço geográfico? É, é o espaço geográfico com a distinção da disputa de poder. se houver poder, tá? A ideia de poder. Geralmente, a ideia de poder implica uma certa disputa, pode haver disputa, tá? Então, se houver poder, esse espaço geográfico é o território. Então, eu estou na minha casa, né? Então, esse espaço geográfico, minha casa, né? Tem determinados espaços aqui que só eu posso entrar. Por exemplo, eu tenho minha biblioteca com determinados livros. Esses livros são preciosíssimos para mim. Então, você pode até entrar no meu território, na minha biblioteca, tá? Mas você vai ter que obedecer a certas regras. Por exemplo, o livro X é um livro raro. Só eu posso pegar esse livro. Então, eu imponho regras. Impor regras significa demonstrar poder dentro daquele espaço específico. aí eu tenho um território. Ok? Se a gente voltar à metáfora da pizza ou do bolo novamente, a gente pode entender o seguinte. A pizza ali está dividida em uma pizza de dois tipos, né? Um tipo é de calabresa e o outro tipo é, digamos, portuguesa. São duas pizzas, ou dois tipos de pizza numa só. então eu tenho todo um espaço geográfico, tenho toda a pizza ali. Mas existe um tipo de pizza que eu não posso comer, né? Calabresa tem uma linguiça de origem suína e isso me faz mal. Então, essa região, né? Esse pedaço dessa pizza eu não vou poder comer. eu vou comer só da outra região. Então, há uma divisão aí com um determinado critério, né? O critério da região pode variar bastante, né? Então, pode ser por razões de identidade, pode ser por razões políticas, pode ser por razões administrativas, pode ser por razões climáticas, né? É uma parte específica. território disputa de espaço. Lugar é espaço de vivência. Região é espaço com características ou critérios pré-estabelecidos. Esses critérios podem ser políticos, administrativos, né? Lugar é espaço de vivência, é o espaço onde você experimenta, experimenta, Então, você vive determinadas experiências, né? Eu posso ter a escola como um lugar, quer dizer, um lugar é onde eu tive, desenvolvi várias experiências de aprendizagem, né? Um lugar de vivência, um espaço de vivência, então, aquele é o meu lugar. Pode ter, inclusive, um sentido afetivo, né? Meu lugar secreto, né? Eu gosto de determinado lugar porque que foi lá onde eu conheci fulano, né? Então, ele pode ter também esse espaço afetivo, que é o seu lugar, tá? É o meu lugar de origem, eu gosto de determinado lugar porque eu nasci lá, eu cresci lá, né? Então, eu gosto desse lugar, então, esse espaço é um lugar, vai ter esse sentido. Ok? Então, você tem o espaço geográfico, esse espaço geográfico vai ser lido de maneiras diferentes. O Hugo e o Rodrigo chamaram esses conceitos, né? Lugar, território, paisagem, região de lentes, quer dizer, de acordo com a lente que você pega, você tem um tipo de leitura do espaço geográfico. Eu pego o lugar, se eu pego o conceito de lugar, como que eu vou ler o espaço geográfico? Como espaço de vivência, como espaço de experiências, é isso que eu vou procurar ali. Então, eu pego essa lente, lugar, leio o conto, né? Eu quero ver se eu identifico as características do espaço que me dão a ideia de lugar. Ok? Eu pego a outra lente, território, então, eu quero ver se no espaço descrito, apresentado, no conto, eu tenho traços de exercício de poder, de disputa, por exemplo, de imposição de regras, de limites. Então, se eu tenho essa relação, veja, quando eu coloco isso, eu estou falando das relações que as pessoas desenvolvem com a sociedade ou com a natureza. Quando eu falo espaço de poder, aí eu tenho território, eu estou descrevendo um aspecto sobre como as pessoas estão se relacionando naquele espaço. Ok? Está mais claro isso para vocês? bom, eu vou recomendar novamente a leitura daqueles textos lá, tá? Vocês já conseguiram ter acesso a eles? Eu deixei lá no grupo de WhatsApp. Vamos ver aqui, a paisagem, o que é a paisagem? Vamos ver aqui, conceito de paisagem, paisagem, extensão do, sim, a paisagem é extensão de terreno. Tem um aspecto aí interessante, uma explicação que ajuda a gente a entender o conceito de paisagem, né? Paisagem é aquilo que você pode ver no espaço. Ok? Paisagem refere-se àquilo que você pode ver no espaço. Então, por exemplo, a paisagem quando você chega do mar, digamos, você pegou um navio, deu uma volta no alto mar, voltou, aí você olha ao longe, aquele pedaço de terra lá, depois daquela massa de água que tem ali na sua frente que você está navegando. Então, quando você olha aquilo que você pode ver é a paisagem. Você pode até descrever, olha, um lugar muito bonito, ao longe a gente vê muito verde, não dá para distinguir exatamente o que são essas coisas verdes, podem ser tipos de árvores diferentes, a gente vê o verde, vê uma faixa mais clara de terra que deve ser areia, então você vai descrevendo. Ou então, na paisagem você vê um conjunto de prédios, olhando ao longe a partir de um ponto de vista do mar ali. Então, isso é a paisagem, aquilo que você pode descrever. Essa paisagem pode ser um lugar natural, onde a natureza predomina, pode ser um lugar modificado, um espaço modificado pelo homem, como a cidade, por exemplo, bastante modificada. você pode dar detalhes visuais, é possível, mas a paisagem refere-se àquilo que se descreve, aquilo que você pode ver em um determinado espaço. Então, nesse sentido, eu tenho uma paisagem de uma praia, de um campo, de uma cidade, de um quarto, qual a paisagem do quarto? O que você vai descrever? De uma casa, é aquilo que você pode ver naquele determinado espaço. Então, vamos lá, lugar, experiência ou vivência, território, espaço que apresenta relação de poder, paisagem, aquilo que se pode ver, você pode descrever um espaço, a descrição de um espaço. E região tem várias características, vários critérios possíveis para identificar uma região. A identidade pode ser um deles, mas eu posso ter um critério político, eu posso ter um critério administrativo. Hoje, nós temos a região, as regiões no Distrito Federal, caracterizadas por um critério sanitário, entende? Um critério sanitário. por exemplo, qual é a região mais afetada, qual a região mais afetada pelo coronavírus no Distrito Federal hoje? Exatamente, a região de Ceilândia. Observe o que eu estou chamando aí de região. Por que é importante eu ter essa identificação dessa região? o critério sanitário, uma infecção, uma infecção, mas eu posso aproveitar esse critério sanitário e conjugar com o critério administrativo. Então, Ceilândia é a região mais afetada, então, para essa região, eu vou definir uma política de tratamento dessa infecção que é diferente de uma outra região que é menos afetada. nós estamos falando regionalmente aqui da parte do país, que é o Distrito Federal, mas essa mesma ideia pode ser ampliada para todo o território nacional. Então, no território nacional, qual é a região mais afetada pela Covid-19? Provavelmente São Paulo, né? Então, posso ter o estado todo como região, eu posso ter apenas uma parte das cidades como região. Então, eu criei um critério para poder administrar uma situação específica. Eu posso falar da região sudeste? Posso, mas qual é o critério aí? É um critério político, região sul, político e geográfico, né? Então, que está ao sul do Brasil. Então, tem uma região que fica ao sul do Brasil. É geográfico e político esse critério. Sudeste, né? Ele fica numa determinada região que está um pouco ao sul e um pouco a leste, né? Mais próximo lá do mar. Porque eu tenho uma região que está mais a oeste, um pouco mais ao centro e mais a oeste, região centro-oeste. é geográfico de localização, né? E é também político, tá? E a gente tem identidades aí, né? Então, qual a região mais desenvolvida? A gente costuma dizer sudeste. Qual é a região menos desenvolvida? A gente costuma apontar nordeste, centro-oeste também, pouco desenvolvida em relação ao sudeste, né? Então, são critérios que variam desde geográficos, políticos, identitários, né? Se você pega, por exemplo, o critério identitário e vai ao sul, a região sul, onde temos três estados, né? Você pode, você chega lá em determinadas regiões que eles vão se referir ao sul como norte. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul se refere ao Paraná como norte, né? E eles são diferentes. tem costumes diferentes, a maneira de fazer o churrasco é diferente. E, claro, se eu sou de uma certa região ali do Rio Grande do Sul, eu vou dizer que o churrasco que eu faço no Rio Grande do Sul é muito melhor do que é feito no norte, ou seja, no Paraná. Entendeu? Há um critério aí que é identitário e ele pode não corresponder ao critério geográfico ou ao critério político, tanto é que existem cidades que rivalizam com outras cidades vizinhas, o critério identitário, né? E que estão na mesma região sul ou na mesma região de um determinado estado específico. Então, essa questão da região vai ter critérios mais variáveis, e isso vai depender muito dos objetivos e de outras características que podem compor um determinado critério. Ok? Está cada vez mais claro, espero, esse conceito de espaço geográfico. Então, a gente tem um minutinho e a gente vai para o intervalo. São seis minutos de intervalo, né? Quatro? Ok, muito bem. Então, você tem a ideia, o conceito mais amplo, espaço geográfico, né? E de acordo com os traços, com as lentes que você vai usar, você vai entender esse espaço geográfico como lugar ou como território ou como paisagem ou como região. Ok? Muito bem. Vamos, então, dar um intervalozinho agora? 15 minutos. São 8h57. Dentro de 15 minutos, a gente volta. Tá? Eu vou só interromper aqui a gravação. aqui, eu vou pegar